Rua Gaia, na sua continuação com a professora Antônio Sampaio Dória. Aqui embaixo, o Riacho dos Machados. Estamos solicitando já faz muito tempo a retirada dessa ocupação que está ocorrendo aqui, porque agora começa a época das chuvas. E aqui embaixo, moradores. Ocupando aí embaixo. Já temos reclamação. Até agora ninguém fez nada. Esse vídeo é ofício.